O Mili inaugurou no Brasil o mais importante segmento do mercado, o dos chamados populares, e mantém com sucesso características do seu projeto revolucionário como robustez, durabilidade, bom espaço interno, boa visibilidade, além de ser reconhecido pelo baixo custo de manutenção e confiabilidade. Desde o seu lançamento já foram produzidas 9 milhões de unidades em todo o mundo. Agora, a Fiat incorpora ao conhecido Mili um sobrenome, Economy, que ressalta as mudanças introduzidas pela montadora na linha 2009. Entre as principais novidades do Mili Economy está o novo motor 1.0 Fireflex, que traz uma série de soluções mecânicas que favoreceram ainda mais a economia de combustível. Para atingir essa melhoria, o motor passou por diversas modificações e foi recalibrado. Além disso, a Fiat adotou algumas novidades como o uso de um novo óleo chamado Low Friction, que faz com que o motor trabalhe com menos atrito e, portanto, economize mais combustível. A quinta marcha mais longa também garante a economia, pois faz com que o carro mantenha o motor em rotações mais baixas quando usado na estrada. Mudanças na suspensão e o uso de pneus de baixa resistência ao rolamento, cuja banda de rodagem foi projetada para reduzir o atrito com o asfalto. Com tudo isso, o Mili está 10% mais econômico em relação ao modelo anterior. Para diminuir as emissões de poluentes e ficar adequado antecipadamente aos novos níveis que entrarão em vigor a partir de 2009, uma série de medidas também foram adotadas. Entre elas, um catalisador de maior volume. Para que o motorista saiba todos os detalhes de consumo do seu carro, foi incorporado ao Mili Economy um indicador de consumo instantâneo, que aponta ao motorista a forma mais correta de dirigir, gastando o mínimo de combustível. Por possuir um funcionamento eletrônico, o econômetro fornece indicações precisas. Para que o consumidor saiba como fazer o seu veículo rodar mais gastando menos combustível, o Mili Economy traz também um guia prático com dicas e instruções. Em função do sucesso do P2A, que equipava cerca de 30% dos modelos Mili vendidos no Brasil, ele agora passa a ser uma versão. Sendo assim, o Mili passa a ser oferecido em quatro versões. Mili Fire Economy, duas e quatro portas, e Mili Way Economy, duas e quatro portas. As novas versões apresentam também novidades de estilo. O Mili Fire Economy com nova grade, além de para-choques pintados na cor do veículo. Na lateral, a novidade são as novas calotas ou a opção das rodas de liga leve aro 13 polegadas. Na traseira, há novas lanternas Fulme, além do novo logotipo Economy. Na versão Way, temos para-choques e molduras de paralamas na cor cinza. Internamente, as mudanças foram no painel de instrumentos que está com nova cor. O tecido tem nova padronagem, assim como os painéis de portas. O Mili Economy 2009 foi planejado com o intuito de manter a relação custo-benefício que consagrou o Mili, proporcionando ao consumidor menor consumo de combustível, boa autonomia e baixa manutenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho